E aí, e aí galerinha, vocês acharam que era quem? O Lula? Bom, hoje eu trago duas Kim, e mim desculpem a demora era para tava muito atrasado, mas muito obrigado pelos 2 mil de inscritos, e parabéns para a GD também, para quem não sabe ele bateu os 200 mil dele, bora lá! 102,732,88,703 124,150 e 340 e 1,754 641,30,69,451 80,89,900 e 2,180 80,89, prawda? 80,89,588 80,89,582 80,89, comprendre e terá umowo 80,89,561 80,99,561 80,99,561 5693 866 986 58 30 12 46 24 50 999 61 368 57 27 822 995 olha o demônio, corre, é um diabo é isso galerinha, vou trocar de servidor para a segunda esquema estamos de volta mas é no mesmo servidor, não consegui mudar, mas ok está no mesmo formato, não consegui mudar, mas ok 110, 90, 40 e 2, 40 e 1, 32. 127, 79, 28, 733, 7. 641, 308, 52, 41. 510, 241, 52, 22. 569, 38, 79, 776. 458, 44, 53, 98. 448, 780, 28, 62. 53, 98, 88, 88, 99, 99, 98, 99, 99, 100, 99, 99, 99, 100, 99, 99, 99, 99, 100, 100, 100. Galera esse foi o resultado. Me desculpem porque o vídeo não foi legal com todos aqueles memes. Agora fique com uma explicação para vocês. Urgente, eu queria estar falando para vocês que, tá difícil de eu gravar conteúdo, porque meu celular tá travando demais. E que a partir de terça-feira os vídeos vai sair à tarde porque tenho aula de manhã. Mas é isso, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri